Beleza, as férias vão ser boas, vai estar vendo aqui o pacote, decidi ir pra Itália, curtir um pouco do mar da Ligúria, comer uma pizza lá e quem sabe até uma passada pela França. Épico. Certamente vai ser um passeio épico, só preciso... O que foi? É, só preciso correr porque senão vou perder o voo que é na terça-feira quando começa mais um Lock News trazendo pra você mais informações e novidades do mundo da tecnologia e do hardware. E por falar em épico, todo mundo sabe que desde o lançamento do Zen 1, a AMD não tem brincado em serviço com a sua linha de processadores voltados aos servidores e data centers. É claro que estamos falando dos EPIC. Eles são aqueles modelos cujos codinômios homenageiam cidades italianas, mas agora um patch para o Linux junto a uma série de documentos vazados por leakers trazem à tona informações a respeito da nova geração desses processadores, cujo lançamento promete ser épico. O EPIC Genoa deve utilizar a arquitetura Zen 4, juntamente ao novo socket SP5. A novidade é que esses processadores devem vir com 12 canais de memória 1D PC DDR5 por socket e suporte a 3DS R-DIN, que nada tem a ver com o portátil da Nintendo. O que deve permitir a instalação de até 12 terabytes de memória, trabalhando a 4 mil megatransfers por segundo. Além disso, os diagramas vazados confirmam o suporte a tecnologias como o PCI Express 5.0 e CXL, tudo isso com TDP de até 400 watts. O lançamento do Genoa é esperado para 2022, onde o seu concorrente, pelo lado Intel da força, deverá ser o futuro Xeon Safari Habits. E claro, é extremamente importante lembrar que essa vai ser uma disputa quente. E por falar em servidores, enquanto a AMD e Intel se degladiam nos servidores, a Nvidia só olha e manda um pode vir quente que eu estou fervendo. Sim, janeiro também promete ser um mês quente para a Nvidia, pois ao que consta, o homem da jaqueta está preparando 4 novos lançamentos para esse mês. Ao contrário da RTX 2060 12GB, que foi um lançamento, basicamente para mineiro ver, dessa vez eles estão planejando 4 novas placas baseadas em GPUs da arquitetura Ampere. Onde a RTX 3070 Ti chegará dia 11 de janeiro, RTX 3050 e 3090 Ti devem chegar no dia 27 de janeiro e a RTX 3080 12GB ainda está sem data. Aliás, parece que não vai chegar mais, porque segundo os últimos rumores, adiaram para fevereiro. As novas placas devem usar variações das GPUs Ampere existentes, mudando o número de CUDA cores ativados e as especificações de memórias. Ou seja, nenhum modelo desses deve trazer algo realmente novo, e com exceção da RTX 3050, todos eles têm cara de refresh de meia-vida, similar às GeForce Super da geração passada. E vocês pretendem fazer o tão sonhado upgrade nessas novas GPUs da Nvidia? Lembrando que nada foi dito a respeito de disponibilidade e preço, ou mesmo se elas vão ter alguma trava anti-mineiro, como as LHR. Será que agora é a vez de completar o sonho da sua GPU própria? Deixa aí nos comentários. E por falar em sonhos virando realidade, ou quase... Mas se tem uma coisa que a Intel quer tornar realidade, essa coisa são os seus ORCs, ARCs. Mas segundo as últimas informações do Moore's Law is Dead, parece que as coisas não andam muito bem para o lado da divisão gráfica da Intel. Será que esse é o tal do efeito raja? Segundo o Leaker, o primeiro problema é que as ORCs não têm nenhuma data de lançamento definida, com a Intel trocando a data mais do que o troco de cueca, o que tem causado frustrações nas fabricantes. Afinal, supostamente, essas GPUs ainda não estão sendo produzidas em massa, e nem eles têm amostras para começarem a trabalhar nos modelos custom. Sobre o desempenho, é esperado que a DG2 SoC One, de 512 EUs, tenha desempenho comparável ao de uma 3070-3070 Ti, com a variante de 384 EUs posicionada para brigar com RTX 3060 e 3060 Ti. E por fim, a DG2 SoC 2, ou a DG2 SoC 2, que é a GPU menor com seus 128 EUs, deve ser boa o suficiente para atingir desempenho de GTX 1650 Super. Agora eu sei que eu chamei a sua atenção. Esperamos que o preço também fique próximo de uma 1650 Super, ou menos, se possível. Supostamente a Intel deverá soltar mais detalhes das suas ORCs em janeiro, na CS, mas lançamento que é bom só lá para março ou mesmo abril, a depender da situação dos drivers naquele momento. Nossa, sério isso? O Raja trouxe até o Fine Wine da AMD com os drivers? Será que ele importou o RTG para a Intel? Tá aparecendo. E por falar em Raja e RTG, começaram a aparecer as listagens da EEC de diversos modelos das novas GPUs da AMD, as RX 6 e 500 XT e RX 6 e 400 fabricadas pela Power Color. De acordo com a lista, são esperados os 10 modelos de RX 6 e 500 XT e 6 da RX 6 e 400, todas Power Color com 4 GB de VRAM, o que confirma que a AMD não pretende lançar placas dessa série com 8 GB, o que não é uma boa notícia para os mineiros, mas pode ser uma boa notícia para você. Além disso, o Lick também afirma que a RX 6 e 400 não deve necessitar de conector de força externo, além de ser uma plaquinha de baixo perfil, sendo a primeira RDNA 2 nesse padrão. Ambas as placas devem utilizar a GPU NAV24, que é a menor da família, com apenas 1024 Stream Processors, 16 MB de Infinity Cache e barramento de memória de 64 bits. E a RX 6 e 400, por sua vez, deve vir com uma variante ainda mais capada dessa GPU, com 768 Stream Processors ativados. O lançamento da RX 6 e 500 XT é esperado para metade de janeiro, e se tudo correr bem, podemos esperar boa disponibilidade e preço dessas placas. Ai, meu redator, essas piadas são muito boas. Eu acho que é sério. É sério? Não sei. Você também não sabe, né? Provavelmente não é sério. É sério? Bom, espero que essas GPUs sejam, pelo menos, capazes de renderizar alguma coisa boa, tipo essa mensagem do nosso anunciante. Tchau. 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 E logo depois dessa rápida mensagem do nosso anunciante, é hora das notícias rapidinhas. Que só não são mais rápidas do que a Microsoft. Sim, a Microsoft corrigindo bugs do Windows 11. Acho que boa parte da galera lembra de uma notícia que apareceu na última terça-feira a respeito de um bug no Windows 11, que estava matando o desempenho nas unidades NVMe, em especial as da Samsung. Pois é, parece que com a repercussão negativa que o assunto teve, a Microsoft finalmente resolveu fazer alguma coisa. A atualização KB5007262, que deve ser liberada no dia 22 de dezembro, deve corrigir esse e outros problemas, além de trazer algumas novidades, como alguns emojis novos. Super relevante. Espero que a atualização não quebre mais alguma coisa, e não traga mais algumas telas azuis, pretas, amarelas, ou seja lá qual a cor que o Windows 11 está utilizando. E falando em cores, se você estiver cansado do visual branco do seu PlayStation 5, e a pergunta que você faz é qual PlayStation 5, a Sony deverá lançar o produto ideal para você, que tem um PlayStation 5. Capas e controles coloridos para o seu console. A princípio, as capas e controles deverão vir em cinco cores diferentes, preto, vermelho, roxo, azul e rosa, onde esses apetrechos devem chegar ao mercado no começo de 2022. O preço, as capas devem custar algo como 55 dólares, e os controles 75 dólares. Peraí Sony, 55 dólares pelas capas, que não fazem nada, e 75 pelo controle, que faz coisas. Não fecha a conta. Aposto que depois dessa conta, o seu PlayStation 5 branco se tornou o mais lindo do universo, né? É, se tornou, com certeza. Até porque lindo mesmo é o que um YouTuber conhecido por Juan Link fez. O cara recriou na Unreal Engine 5 o Kakariko Village, do lendário Zelda, Ocarina of Time. O vídeo divulgado nos permite ver alguns detalhes do processo de recriação do ambiente, que usou e abusou das tecnologias Lumen e Nanite, que são grandes diferenciais da nova versão da Unreal Engine. O resultado final é nada mais nada menos do que impressionante, nos permite ter uma ideia do quão incrível seria se uma tecnologia como essa se estivesse disponível na década de 90. E... Nossa, vocês não vão acreditar. Essa é realmente surpreendente. A Nintendo estava assistindo o Lock News e viu essa notícia sobre o rapaz recriando aí o cenário do Zelda. E eles falaram que já estão interessados em meter um processinho e perguntaram se eu não tinha o Link. Entendeu? Se eu não tinha o Link. O Link. Zelda, Link. Nunca jogou, né? Tá. Não vou explicar, mas... É... Felizmente eu não tenho o Link. Senão a gente já teria encerrado o quadro. Pra sempre. Mas digno mesmo de se pedir o Link, só esse rumor de que o preço de algumas placas baseadas na arquitetura Ampere, fabricadas pela MSI, devem ter seu valor reajustado esse mês. Nossa, Robson, que novidade. Mais um aumento de preço toda semana tem essa notícia. Não, dessa vez é o contrário. O reajuste é pra baixo, onde os preços das placas devem cair de 15 até 94 dólares, a depender do modelo. Surpreendido pela boa notícia? Não deveria, pois não disse em lugar algum que essa é uma boa notícia. Ainda sobre o rumor, o preço em tese caiu, mas é relevante lembrar que ainda no começo desse mês, ele havia subido. E pra piorar, isso aí diz respeito apenas à MSI. A Sapphire, por exemplo, reajustou o preço das placas em valores que vão dos 55 aos 80 dólares, repassando o aumento de preço das GPUs por parte da AMD e TSMC. E com tantos reajustes, resta se contentar com as GPUs pequenas e humildes. Nesse caso, segundo o site IT Home, a NVIDIA está preparando uma sucessora para a GeForce MX450, que é a atual GPU de entrada nos notebooks. A GeForce MX550 deve ser baseada na arquitetura Ampere, devendo utilizar uma variante da GPU GA107 com 2048 CUDA Cores, o que a princípio é igual à RTX 3050, porém com apenas 2 GB de VRAM, o que sugere que a NVIDIA possa ter reduzido o barramento de 128 para 64 bits na MX550. No que diz respeito ao desempenho, em uma comparação com os resultados encontrados no database do Geekbench, a MX550 apresentou uma vantagem de uns 15% em relação à MX450. Então é esperar pra ver o que a NVIDIA está aprontando para o notebook das massas. Mas se a GeForce MX550 é a GPU das massas, o Tesla Cybertruck é um veículo que está um pouco longe disso, seja por seu design, amio ou deixo, ou mesmo por ele ainda estar longe de chegar à produção. De todo modo, um novo protótipo do veículo foi flagrado. E sabe qual o detalhe que mais chamou atenção? O limpador de para-brisas. Ainda não se sabe se esse limpador é um modelo convencional, ou se é o tal limpador eletromagnético que se move de um lado pro outro do vidro. Mas o que dá pra perceber é que esse negócio é absurdamente longo, certamente com mais de um metro de comprimento. A Tesla espera lançar o Cybertruck até o começo de 2023, em versões cujos preços vão dos US$ 39.900 até os US$ 69.900. E vocês, teriam um carro... como que eu posso dizer... exótico como esse? Deixa aí nos comentários. Pretende comprar um Alderleague de 65 watts quando eles chegarem ao mercado? Saiba que eles devem acompanhar uma novidade, que por sinal acabou de vazar. Trata-se de um novo cooler box Intel RM1, que deve substituir aquele design cansado que a Intel reciclava desde a época do Pentium 4. E bom, ao julgar pela foto, muita gente vai sentir falta do enfadonho design antigo. Olha isso aí. De longe assim é feio e de perto parece que tá longe. Cansado de ver pessoas de má fé espalhando fake news por aí? É, saiba que a CD Projekt Red, por meio de seu CEO, Adam Ksinski, acabou de entrar pra essa lista. Afinal, no ano passado, ele havia afirmado que Keanu Reeves havia jogado Cyberpunk 2077 e amado o jogo. Só que agora, em uma entrevista para o The Verge, o ator não só desmentiu como afirmou que ele não joga videogames. Como os antigos costumavam dizer, mentira tem pé na curta. Parece que os engenheiros da AMD e Nvidia andam ocupados testando as GPUs da nova geração. Mas sabe no quê? Claro, na mineração. De acordo com o site Flexpool, algumas placas de nova geração têm sido usadas para mineração e com resultados que beiram o inacreditável. Por exemplo, uma RTX 4090 Ti tem conseguido 1.2 Tera Hashes por segundo, enquanto a RX 7000 faz a metade, o que é muito acima dos 110 Mega Hashes que uma RTX 3090 consegue. É bom tomar esse rumor com uma quantia inimaginável de sal, mas se de alguma forma isso aí for verdade, uma 4090 Ti deve fazer mais de 1 milhão de dólares em dois meses. É fã de League of Legends? Mas fã mesmo? Também tá precisando de periféricos novos? Então acho que a Logitech tem o que você precisa. Afinal, a empresa anunciou uma linha de periféricos, inspirada no jogo da Rito Gomes. Até o momento, a linha é composta de um headset, teclado e mouse. Os preços? Bom, o headset custa apenas R$ 1.199,90, o teclado R$ 799,90 e o mouse apenas R$ 349,90. Uma barganha. Quando você for comprar um monitor novo, toda a tensão é pouca. Afinal, alguns fabricantes têm vendido modelos HDMI 2.0 como sendo 2.1. E assim, tem uma pequena diferença entre os dois padrões, com diversos recursos da HDMI 2.1 não sendo suportados no 2.0. Abram os olhos. E essas foram as notícias rapidinhas, que só não são mais rápidos do que... Os chineses? Não, 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 dessa vez não são eles. Sabe quem voltou? Sim. Quem mais? Os mineradores. E voltaram com estilo, com uma notícia quente, ao ponto de fazer inveja ao Alder Lick. Ha, ha, ha. É bem quente, confio, quente. Pois é, a polícia da cidade de Chiang Mai, na Tailândia, ou Chiang Mai, Chiang Mai, Chiang Mai, Chiang Mai, reportou um incêndio de proporções catastróficas em um apartamento localizado no centro da cidade. O que, por si só, é um negócio perigoso. Afinal, isso pode afetar a estrutura do prédio, causar acidentes e, pior ainda, mortes. Felizmente, diferente do camarada do Choquito, e se fosse aqui eu acho que daria pra chamar churrasquito, desculpa, ou a galera do traumatismo ucraniano, as únicas vítimas mesmo foram os equipamentos de mineração, que, segundo a notícia, foram 72 servidores. Servi- Eu acho que o estagiário do jornal lá não sabe diferenciar ASIC de servidores. Compreensível. Mas, enfim, o equipamento foi avaliado em nada mais, nada menos do que 60 mil dólares. Não se apurou ainda quem é o dono disso aí, mas, aparentemente, o pobre apartamento havia sido alugado há apenas duas semanas, o que implica que, se essa mina for nova, provavelmente ainda não deve ter dado tempo de minerar o suficiente pra cobrir o custo dos equipamentos perdidos. Mas sabe o que o cidadão que perdeu todo esse hardware aí vai precisar? Claro, além de deixar esse negócio de mineração de lado. Essa dica de promoção da semana. E a dica de promoção da semana é o modelo Pulse da Sapphire, uma RX 6600 XT. Ela tá custando 4199 na terabyte, e aproveite que é enquanto durarem os estoques. E caso você esteja interessado, o link tá aqui na descrição desse vídeo, logo depois do botão de curtir e se inscrever no canal e acima dos comentários. Mas corre lá pra você já encaixar no seu planejamento. E por falar em planos... Mas quem realmente não deixou pra lá os planos de vender os GPUs para os mineiros foram os parceiros da AMD. Lembram que algumas boas terças-feiras atrás teve aquela notícia de que eles estavam... Shhh... Desenvolvendo uma surdina, umas placas específicas pra mineradores? Pois é, agora não é mais segredo. Eles estão desenvolvendo as claras mesmo. A primeira dessas placas de mineração com GPU-MD, ao menos oficialmente, é a XFX-BC-160, que se trata de um modelo Blower, usando a GPU-Nave 12, que ainda é baseado na arquitetura RDNA 1. Sendo usada apenas em algumas placas profissionais, produtos da Apple, e agora provavelmente, por conta das memórias HBM2, em placas voltadas à mineração. Segundo as informações, o TGP da placa é de 150 watts. E com isso, ela consegue fazer um hashrate de 69.5 MHz por segundo, o que, do ponto de vista da eficiência, não é tão melhor do que uma 6600 XT. Porém, ao fazer otimizações, ela é capaz de chegar aos 72.3 MHz por segundo, o que é até decente. Quer comprar uma belezinha dessas? Saiba que ela é otimizada pra trabalhar em Linux, e que ela custa a mod com os 2 mil dólares. Bem acessível. O que é mais ou menos o preço de uma RTX 3080 Ti, que é uma placa bem mais capaz. Então, parece que até pro padrão dos mineiros, essa daí não é uma boa compra. Não é muito amigável aos bolsos. Mas quem é amigável aos bolsos, mesmo pra quem não tem dinheiro nem pra uma placa de vídeo, como se fosse pouco dinheiro, é a Epic Games, que nesse mês vai dar vários jogos pra você. Sabe o quanto? Quanto que eles vão cobrar? Quanto? Qual que é o valor? Sabe quanto vai custar pra você? Nada. Esse é o preço. Em dezembro, a Epic Store sempre costuma ser um pouquinho mais generosa com a gente, dando mais jogos grátis do que o habitual. Ao menos é o que afirma Bilbil Kun, do site DealLabs. Segundo ele, a partir do dia 16 de dezembro, será oferecido um jogo gratuito por dia, onde ele garante que mais da metade dos títulos podem ser considerados bastante interessantes, com o melhor, ao menos de acordo com o gosto do Licker, sendo liberado no dia 25. De todo modo, ele já deu spoiler que o primeiro título misterioso deve ser o Shenmue 3. E aí, jogão? Acham que a informação do camarada aí é quente mesmo? Deixa aí nos comentários. Ah, e apenas lembrando, até o dia 16 de dezembro ficarão disponíveis o Prison Architect e o Godfall Challenger Edition. Então, garantam logo de vocês. Agora, pra garantir o Lock News é bem mais difícil. Muito mais difícil. Você precisa curtir e se inscrever no canal pra não perder o próximo que volta na terça-feira! Tchau, tchau!